Pessoal, agora é aquela hora que vem o puta que pariu, puta que pariu, que linda hein? E aventureiros, chegamos aqui em Guarda do Imbaú, aqui é o centro, guarda do Imbaú E agora aventureiros, vamos conhecer a famosa praia de Jureirei E aí aventureiros, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estamos aqui na capital de Santa Catarina, Floriba, Florianópolis Exatamente aqui na praia de Jureirei Internacional, mas antes quero falar aí um pouquinho de Florianópolis Florianópolis pessoal, foi construída em 1673 e tem 516 mil habitantes Agora vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do calçadão de Jureirei Internacional Depois vamos lá em Canavieiras e também na praia de Santinhos Pra estar conhecendo o que eu fiquei sabendo aí, senhorzinho lá do vídeo passado aí Que a gente encontrou lá na trilha da sepultura Nos indicou, falou que vai valer muito a pena ir lá conhecer a praia de Santinhos Então a gente vai passar lá, agora vou mostrar o calçadão aqui pra vocês Bora pra aventura E aqui é o calçadão pessoal Jureirei Vamos dar uma volta por aqui, pra conhecer Open Tá escrito aí nessas letras Um calçadão bonito né pessoal Ó Em essas áreas aqui Verdes Pra ficar sentado aí Conversar com os amigos, com a família Bem cuidadinho Bem cuidadinho Pelo jeito as lojas estão abrindo agora ainda Agora é Se for 10 horas da manhã pessoal E Jureirei pessoal É uma praia, um bairro de Florianópolis Situada no norte da ilha Florianópolis ou mais conhecida como Floripa aí É uma ilha Depois A gente vai passar também A hora que fomos subir pra Urubici Lá na ponte Ercílio Luz Que é uma ponte muito conhecida também É Mas ela fecha assim pra visitação Só Aos domingos Isso Dia de semana ela é aberta ao normal Ao tráfico normal Mas vamos passar lá Vamos ver se dá pra filmar um pouquinho Olha Bem bonito Bem bonito aqui Toda bola Agora vamos descer lá pra praia Isso Vamos lá na praia Que calçadão é isso pessoal Cheio de quiosques Lugares pra sentar Bem bacana E agora aventureiros Vamos conhecer a famosa praia de Jureirei É só lá no calçadão Onde a gente tava Pega essa avenida aqui reta E chega aqui na praia Menina Fica aí que o pai já volta Vamos lá conhecer Em breve um novo espaço no Jureirei Open Shopping pra você Bem bacana Vamos construir um shopping E acho que isso Vai deixar a área mais bonita Deixa pra quem Pra quem curte Essas coisas de cidade Né Mas pra quem curte A natureza Menos interferência Do homem Melhor Agora vamos lá Aqui deve ser uma Uma propriedade particular Deve ser um restaurante Deve ser um restaurante Ou um hostel Um hotel Sei lá É um restaurante Tá cheio de mesa E cadeira lá dentro E vamos conhecer a famosa Praia de Jureirei Vamos ver se é tudo isso mesmo Que o povo fala Tem bastante gente Por ser segunda Boa tarde amigo Uau E essa é a praia de Jureirei É bonito E aventureiros Menino e eu estamos retornando Pra São José Que é ali depois a ponte Né Que as duas cidades São José e Florianópolis Atravessa a ponte Tá em Florianópolis Do outro lado da ponte É São José E vamos lá Retornar lá Porque recebemos a ligação De um seguidor Edu Kali Seguidor do Instagram Ele nos ligou E convidou eu e menina Pra ir lá na casa dele Vamos lá almoçar E mais tarde também Ele vai levar a gente Pra conhecer alguns lugares Então é isso pessoal Estamos saindo aqui Da praia de Jureirei E vamos agora Voltar ali em São José Almoçar E mais tarde Vamos sair aí Com esse seguidor Que vai nos levar Nos pontos bacana Aqui de Floripa Pra estar conhecendo E também mostrando Pra vocês E aventureiros Chegamos aqui Guarda do Embaú Aqui é o centro Guarda do Embaú E Embaú leva esse nome Pessoal Porque Antigamente Não conseguia a data aqui Mas antigamente Um navio de piratas Ele afundou aqui na costa E aí os piratas Guardaram seus tesouros Tudo em baú Então por isso que chama Guarda do Embaú E agora vamos lá na praia Pra conhecer um pouco A praia Ah Pra cá E pessoal Essa parte aqui É rio Rio Embaú É Embaú Que chama É Embaú Embaú É onde deságua O Rio Embaú Isso Onde deságua O Rio Embaú No mar Lá na frente ao mar Pra atravessar do outro lado Só de barquinho Senão é anado Anado não Dá pra ir a pé Até a altura do joelho É Dá a pé Chegar ali mais perto Pra tirar uma foto Nesses barquinhos Ali de fundo Vamos E bem grandão Aqui a faixa Pelo jeito o pessoal Fica mais aqui Não? Eu já preferi Ficar aqui Apesar que essa água Aqui também é Com sal Salito Porque o mar Joga aqui Ele mistura um pouco E lá está Mais um Balanço Que tem em todas as praias Fizeram um balanço Nesse Eu só não vi Camboriú Balanço de Camboriú No Camboriú Eles são ricos Além de alargar A faixa de areia Botaram a A roda de canipa A roda de canipa Lá não tem um balanço Olha lá Edu É lá que eu quero te levar Lá Lá na ponta Lá? Lá na ponta Mas será que vai dar Pra ir lá? É Vai depender da trilha De como tiver Mas deve ser Uma visão fantástica De lá Seria outro lugar Que eu gostaria De morar aqui Achei bonito Pode mudar então Mudar Mudar pra Baú Pode mudar A gente mora Só que a maré Seguia uma desgraça Acaba com tudo Ah Eu imagino isso aqui Mas é show de bola Né pessoal Olha que lindo Muito lindo mesmo Paranaense já ia ficar Só nessa parte aqui Que é rio Mas é um lugar bonito Né Eu adoro esses lugares Históricos Assim Assim É que assim Que mata um pouco Que eu falo Que eu que mato Virou tudo muito comércio Acho que assim É tudo muito comercial Agora nós vamos Num lugar onde o Guga Gosta de vir pra Quem que é o Guga? Guga 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 Temista Ah sim Ele gosta de vir Pra pegar o Assur O Gabriel Medina Também Ou seja A gente dá sorte Hoje A gente tem que ver Ele já está aqui No contrário com ele E aqui A gente tem que ver E aqui aventureiros Começamos fazer a trilha Pra ir lá naquela pedra Que eu mostrei pra vocês Vamos indo A trilha Gostosa Light Light Bem limpa Demarcada Então dá pra vir Crianças Idosos 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 Bem bacana E aqui E aqui Quem nunca viu De pertinho Encontro Do rio Com o mar Como eu nunca vi A famosa Porra Boca Está aí E lá Se vamos Lá onde está Aquele pessoal Lá E agora Estamos Aquele jeito Que gostamos Mata Fechada E isso é Mata Atlântica Vamos Continuar Só que Sobe Sobe Eu não posso Encarcar no caminho Ah não Mas é só Ir devagar Pegar um pique Que vai indo Aos poucos Oi Só ir devagar Que aos poucos Vai indo Teve uma outra Que eu sonhei Que era pra eu levar Num túnel específico Num cemitério específico Aí eu levei Aham Quando eu cheguei Ela era uma mulher Negra Muito provavelmente Escrava Que morreu Em 1914 Nossa E agora Vamos ver A maravilha Para que sai De dentro do mato E olha Aventureiros Essa maravilha Na real A gente saiu Uma praia deserta Do lado de trás Da onde eu queria Te levar Mas ainda Dessa aqui Vai lá né Não sei se tem como Eu acho que tem Que a gente ia levar lá Aqui Aventureiros Aventureiros E esse vídeo E esse vídeo E esse vídeo E esse vídeo vai ficando Por aqui Amanhã Continuamos Conhecer Florianópolis De onde Florianópolis Não deu pra ir lá Onde eu falei No começo do vídeo Mas fomos em outro lugar Guarda aí Guardador Em baú Bonito Também né Espero que vocês Tenham gostado Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até a próxima aventura Se você não é inscrito Já se inscreve Aí no canal Para ajudar o canal A crescer Beleza Até a próxima aventura Um grande abraço Tchau Tchau